Alô galera, aquele abraço! O Inter é vice-líder isolado do Campeonato Brasileiro, abriu um ponto de vantagem sobre o terceiro colocado, que é o Fluminense. Por quê? O Inter foi ao Maracanã, empatou com o Flamengo 0x0 e o Fluminense do Cano, que até marcou, foi a Goiânia, vencia por 2x0 e tomou a virada do Dragão, deu uma baforada do Dragão no Fluminense lá, 3x2 para o Atlético, então o Inter foi a 54 pontos contra 51 da equipe do Fluminense. O Galo venceu fora de casa, o Nátio marcou o gol da vitória, 2x1 para cima do Santos, foi o Galo no G7. São seis vagas diretas para a fase de grupos da Libertadores, mais duas vagas para a pré-Libertadores, o Galo por enquanto é o sétimo colocado. O Inter, para garantir vaga direta na fase de grupos da Libertadores, tem que ser melhor que o Galo, que o sétimo colocado. Vou projetar a partir de agora essa questão. Ah, e o Palmeiras, hein, joga nesta quinta-feira à noite, hoje, portanto, joga nesta quinta-feira à noite, 7 horas em casa contra o Curitiba. O Inter empatou, tem 9 pontos a menos que o Palmeiras. Se o Palmeiras vencer, abre 12. Antes disso, aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, você encontra o link da KTO, acessa o site da KTO, vai lá, é kto.com, Te inscreve lá, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho para você receber 20% de bônus no teu primeiro valor depositado na KTO. KTO.com, código Paulinho. Vamos nessa! Palmeiras Líder, 63. Inter, 54. Fluminense, 51. Corinthians, 51. Flamengo, 49. Furacão, Atlético Paranaense, 48. Fechando o dia 6. Zona de classificação direta para a fase de grupos da Libertadores. Duas vagas para a pré-Libertadores, para o sétimo colocado, que hoje é o Galo, com 46. Para o oitavo, que hoje é o América, com 42. Joga nesta quinta-feira à noite em casa com o São Paulo, pode ir a 45. Fortaleza, 38. Bregantino, 38. Goiás, 38. São as principais equipes desta edição do Campeonato Brasileiro. Vamos projetar, vamos projetar. Antes disso, o Inter foi ao Maracanã, conseguiu segurar a equipe do Flamengo. Jogou um bom primeiro tempo, meio que trocou figurinhas com o Flamengo na primeira etapa. Vários desfalques, o Inter. O tripé de meio campo não atuou no Rio. Gabriel, Johnny, Depena, certo? Mesmo assim, o Inter fez um bom primeiro tempo. Na segunda etapa, parece que faltou um pouquinho de gasto. O Mandeu fez umas mexidas na equipe. O Inter conseguiu segurar pelo mesmo empate. Tem um pontinho a mais 54. Vamos projetar. Pela condição de momento, Palmeiras, de 72% de aproveitamento, exigência para título, 83 pontos. 83. Quem está no G6 para garantir vaga direta na Libertadores tem que ser melhor que o sétimo colocado. O Galo é o sétimo. Então, Palmeiras, Inter, Fluminense, Corinthians, Flamengo e Atlético Paranaense tem que fazer um ponto a mais que a projeção do Galo atual. O Galo tem 51% de aproveitamento. Projeção de 58. Então, quem tiver 59, garante vaga direta. O Palmeiras tem 63 já. Nessa projeção atual, faltam 5 pontos apenas para o Internacional. Ou duas vitórias, ou uma vitória e dois empates. Projeção de G8. Para ser o oitavo colocado, tem que ser melhor que o nono. Hoje, o Fortaleza é o nono colocado. 38 pontos. Projeção de 42% de 48. Então, para garantir vaga no G8, um ponto a mais que a projeção do Fortaleza. 49. Nessa condição, Palmeiras, Inter, Fluminense, Corinthians e o Flamengo estão na condição virtual de pré-classificados para pré-libertadores. Com perdão à redundância. Pré-classificados para pré-libertadores. Entenderam? Essa é a questão importante aí. Bom, hoje à noite, quinta-feira, tem 7 horas, Palmeiras e Curitiba. O Palmeiras, se vencer, nesse momento, o Palmeiras tem 9 pontos a mais que o Inter. Vencendo, vai a 12. Vai a 66. Abre 12 de vantagem sobre o Inter. América e São Paulo. O América, hoje, é o oitavo colocado. Se vencer, vai a 45 e junta no Galo. Quem mais aqui? Havaí e Botafogo. Jogo que fecha, portanto, a rodada. Esses são os principais jogos desta quinta-feira. Alguns brigando pela parte de cima, outros brigando pela parte de baixo para escaparem do rebaixamento. Eu, por exemplo, pessoal, para título, já joguei a toalha. Sempre brinco aqui. Existem dois campeonatos no momento aqui no Brasil. Tem o Campeonato Palmeiras, disparado lá na frente, e tem o Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro, o Inter é o líder. Aqui, ó. 54. Um pontinho a mais que o Fluminense. O Fluminense perdeu, o Inter empatou, o Inter abriu. Essa distância aqui de três pontos. Domingo, 11 da manhã, no Beira-Rio, o Inter enfrenta o Goiás. Se ganhar, vai a 57. O Inter tem que pensar agora em vaga direta na Copa Libertadores América. Por quê? Por quê? Por quê? Para o Inter faltam oito rodadas para o final. Sete até enfrentar o Palmeiras na última rodada, na 38ª rodada, o Inter de Palmeiras no Beira-Rio. Pensando em título, neste momento, com nove pontos de vantagem do Palmeiras aqui, o Inter tem que tirar para chegar a oito do Palmeiras. Nas últimas sete rodadas, a gente tinha oito pontos do Palmeiras. Se o Palmeiras não venceu hoje à noite o Curitiba, então eu já joguei a toalha, certo? Título esquece. A briga do Inter é pelo vice-campeonato. Isso aí. Fui. Tchau. Música Legenda Adriana Zanotto